Rápido, inteligente e bom de faro. Essas são uma das qualidades para um bom cachorro de caça de tatu. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o top 5 melhores raças de cachorro para você poder estar adquirindo e fazer belas caçadas. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pesca e Caça. Nesse vídeo você vai ver uma lista de 5 cachorros que realmente vale a pena você levar para caçar o tatu. É claro que toda vez que são realizadas essas listras, sempre tem a polêmica, porque cada um quer puxar sardinha para o seu saco. O cara que tem o vira-lata fala que é o vira-lata, o cara que tem o foco serrano fala que é o foco serrano, mas eu vou trazer aqui o top 5 para vocês. Então vamos lá a nossa lista de hoje. Em quinto lugar nós temos o verdadeiro Pompeano, que é um ótimo cachorro para que você já está realizando essa caça. Esse cachorro é facilmente encontrado mais na parte sul do Brasil, mas que é muito utilizado para a caça do tatu. É um cachorro de porte médio, um cachorro que desenvolve muito bem nessa caçada, rápido, inteligente, bom caçador e depende também muito da forma que você vai ensinar o cachorro. Mas eu já vi muitos amigos aí, caçadores que criam e tem um veadeiro Pompeano e falo que é uma ótima opção para você poder estar adquirindo e está levando esse cachorro para o mato, tá certo? Porque fico vendo aqui nos comentários a rapaziada falando não, qual o melhor cachorro? Eu tenho um cachorro, um Dalmaton, será que dá para caçar? Eu tenho um pastor alemão, eu tenho um pitbull, eu tenho um mestiço de pitbull com pastor alemão, será que dá para caçar? Se você quer um cachorro realmente bom, segue um desses cinco. Então, número cinco é o veadeiro Pompeano. Número dois, Boca Preta sertanejo. Embora não seja uma raça muito conhecida e muitas vezes os amigos acabam confundindo o veadeiro com o vira-lata, porque ele é um pouco conhecido, o Boca Preta sertaneja é uma raça de cachorro originalmente do Nordeste, tá? Costuma-se falar aí que até mesmo Lampião e Maria Bonita tiveram um cachorro dessa raça, Boca Preta sertaneja, e é um cachorro realmente muito rápido, um cachorro caçador de verdade. Vale a pena você adquirir o cachorro dessa raça, que não é muito difícil de encontrar na parte do Nordeste, você encontra com mais facilidade e é um cachorro que a caçada. A velocidade dele é tanta que se o tatu vacilar, ele vai para o dente, a cua é sempre o buraco raso e ele desenvolve muito bem nessa caçada, até porque a caçada de tatu não exige muito de um cachorro, né? Um cachorro mediano já consegue realizar a caça do tatu, se bem que é uma das caças mais fáceis que tem de fazer, é a caça de tatu. Entre outras caças que tem, se você pegar um cachorro para caçar paca, caçar cotia, caçar capivara, outro animal, você vai ver que é bem mais difícil, já o tatu não é tanto, então eu recomendo em quarto lugar aí, o Boca Preta sertaneja, tá certo? Número 3, esse aqui é o queridinho de muitos caçadores, o vira-lata, o verdadeiro vira-lata, né? Esse cachorro aqui para caçar tatu não tem igual, ele é muito rápido, é um cachorro que a maior parte do tempo ele corre atrás do bicho calado, só vem latir mesmo quando está em cima do bicho, quando já está perto, quando está quase para pegar aquele lata e se o tatu vacilar realmente ele vai para o dente, porque o vira-lata ele corre para pegar o tatu. Qual o defeito do vira-lata? O defeito do vira-lata é que ele não insiste na caçada, não adianta você querer pegar um cachorro vira-lata para caçar e esperar que ele vai insistir muito, não, ele corre ali no quente, claro, tem as exceções, eu sei que vocês vão comentar aí no vídeo, não, eu conheço um cachorro vira-lata que é insistente, eu conheço um cachorro vira-lata que é bom, eu sei que aí para o lado do agresto, do nordeste, essa parte mais seca de espinho, essa parte mais difícil caçar, o vira-lata se destaca muito, já os cachorros de raça urrador não se destaca tanto, porque o pessoal fica falando que dá muito rastro e tal, então eles preferem caçar realmente com vira-lata, e é um cachorro que realmente não faz, não faz feio, ele faz bonito no tatu, tem outros também que caça javali, entre outros animais, mas no tatu ele é diferenciado, então ele fica em terceiro lugar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que você acha do cachorro vira-lata caçando, será que ele é a melhor opção? Será que é o veadeiro popiano, boca preta, sertaneja? Coloca aqui nos comentários qual a raça de cachorro que você tem. E em segundo lugar nós temos o Beagle, que é uma raça de cachorro muito top, muito boa, eu sempre costumo colocar essas duas raças aí em segundo e primeiro lugar, fica essa disputa entre o Beagle e o Fox americano, mas o segundo lugar hoje vai para o Beagle, que é um dos cachorros que mais farola, é um cachorro que tem um faro muito apurado, o único defeito dele, é um cachorro lento, então é aquele cachorro que certa provavelmente você só vai ver o tatu no buraco, aí você vai o cavalo botar ratoíra, mas para o Beagle pegar no dente é quase que impossível né, por ele ser um cachorro mais lento, sei que muitos amigos aí vai falar que não gostam do Beagle porque o Beagle dá muito raste, espanta caça e toda aquela história né, mas cachorro de raça quer queira ou querã é diferenciado, quem tem sabe, e quem não tem se tiver se apaixona, e cachorro de raça é assim, o cara não tem o cachorro de raça né, ele tem lá um vira-lata, bom de caça, aí ele mete o pau no cachorro de raça, mas quando ele compra o cachorro de raça ele começa a querer se apaixona, porque não tem nada mais bonito do que você pegar um cachorro de raça assim no córrego quando ele dá aquele urrado, aquela esturrada, meu amigo, que coisa linda, todo mundo já sabe que você está ali caçando, o cachorro fica conhecido, é um cachorro que não desiste fácil, é um cachorro resistente, e eu fui caçar com um cachorro um Beagle né, e fui caçar tatu, tatu não, fui caçar a paca, e pode ter certeza, ele só saiu do mato amarrado, mais de 3 horas procurando a paca, nesse dia não encontrou, mas ele não sai, não desiste fácil, como também já tive outro cachorro, já tive um fox americano, ele também era diferenciado, então segundo lugar hoje, fica aí comigo, que é uma ótima raça de cachorro, cachorro, vale a pena, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa raça, e se vale a pena adquirir um, o preço médio dele, não é tão caro não, se você for ver um filhote, tá mais ou menos assim, 400 reais, 500 reais um filhote, certo, mas o cachorro caçando, o Beagle, caçando paca, ou tatu, ele custa em média uns 20 mil reais, já vê cachorro desse preço, isso dá para você ter ideia, tá, e em primeiro lugar da nossa lista de hoje, no nosso top 5 cachorro de caça, é, vai ficar com o Fox Howard americano, essa raça de cachorro aqui, realmente ela é muito diferenciada, um cachorro carismático, um cachorro que você não tem problema, ele não briga com os outros cachorros, ele é um cachorro mais rápido do que o Beagle, um cachorro e um pouco mais lento do que o Viralata, não desiste fácil, tem aquele urrado diferenciado que todo mundo sabe, e é um cachorro que vale muito a pena você escolher, se você quer caçar tatu, paca, é um cachorro que serve para caçar, assim, uma infinidade de animais, se você pega Fox americano para caçar revalida e caça, se você pega para caçar cutira e caça, se pega para caçar capivale, ele também caça, é um cachorro realmente diferenciado, é claro que é mais complicado você pegar um cachorro de raça para criar, porque o cachorro de raça, querendo ou não, ele é cheio de manha, cheio de mimimi, tem que levar para o veterinário, tem que dar ração e adoece, tem todo esse problema, já o Viralata não, você solta ele lá, no meio do terreiro lá, no quintal de casa e ele vai se criando lá e se vira, o cachorro de raça, não, o cachorro de raça você tem que ter todo cuidado, e aí que muitos amigos acabam não adquirindo esse cachorro, mas o pessoal que tem cachorro de raça, Fox americano, Beagle, pô, pode ter certeza que eles são apaixonados pelo cachorro, porque realmente vale a pena, tá certo? Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre os mestiços que vale a pena levar para o mato para caçar, eu queria saber a sua opinião, o que é que você acha? Eu devo trazer esse vídeo aqui falando sobre quais mestiços são os melhores para poder estar caçando tatu, paca, dá opinião de vídeo aqui nos comentários, eu quero saber mais sobre você, tá bom? Olha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like para eu saber que você gostou desse vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tamo junto e até a próxima!